Opa galera, e aí, beleza? É nóis de novo. Que seja mais um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos lá que faz mais um dia a dia do marido de aluguel, beleza? Vou mostrar a princípio, tem dois clientes. Aqui nesse primeiro cliente, o cliente relatou que não tá saindo água lá dentro da casa, não tem água. Nenhuma torneira, vou ter que abrir telhado, fica a caixa d'água, tá dentro do telhado e não tem buraco, não tem alçapão, né? Lá por baixo na laje e por cima também não tem nada. Tem que destelhar, tem que tirar as telhas pra ter acesso a caixa d'água e ver o que que tá acontecendo. Ou, de repente, eu posso até ver se não posso abrir torneira, não sei o que, pode ser o ar, né? Mas nenhuma torneira tá saindo, nem nada tá saindo água. Tá meio estranho. Então, vamos acompanhar aqui, né? Vamos ver o que que é surpresa. Também não sei o que que pode ser. Beleza? Tem um segundo cliente. Aqui, o primeiro cliente, eu tô no... É quilômetro 18, em Osasco. E o outro cliente, eu vou lá pro Rio Pequeno, faz parte de São Paulo. Beleza? Não corre, não corre. E no segundo cliente, eles vão trocar a torneira e ver um registro geral também lá do apartamento lá. Eu acho que aquele vai dar pepino. Que o cano lá tá solto, eu vou tentar... Vamos ver. Então, vou mostrar lá. Beleza? Então, vamos acompanhar aqui, hein? Já... Deixa o seu like aí. Se inscreva aqui no canal. Acompanha até o final, que pode ser que... Meu, cada detalhinho vai ajudar alguma coisa. Então, acompanha até o final aí. Beleza? Então, já já eu mostro ali. Vamos ver qual que vai ser o pepinão do dia. Beleza? Opa, galera. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Eu acho que não vai precisar destelhar, não. Tem uma caixa d'água aqui dentro, ó. Já. Vou dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ver se tem uma chave. Se não tiver a chave, não sei. Arra o cadeado aqui. Queria novo aqui. Vamos ver. A caixa d'água tá aqui dentro. Destelhar, entendeu? Já que tem aqui, né? Se não, a gente corta aqui. Beleza? Vou dar uma olhada aqui. No arco, no arco. Agora ele abre. Tive que ir na serrinha mesmo. Tive que ir na serrinha. Cortei com a d'água. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ligar a lanterna. Eita! Eita! Ixi, hein? Ah, boia que travou! Ah, boia que travou! Ah, boia que travou, ó. Vamos trocar essa boia. Vamos trocar a boia. A boia que travou. Eita! Tá sujo, hein? Bom, galera. Então, vou colocar a boia. Então, o cliente que me autorizou, vamos fazer ali a limpeza aqui também da caixa. Então, já um emendou no outro. Aqui ele relatou que a casa ficou parada por seis meses sem uso aqui. Então, a boia é até travada ali, oxidou a água e ela ficou travada. E ela tá meio dura ainda. Ó, tá meio dura. Então, vamos trocar ela e fazer a limpezinha aqui da caixa. Beleza? Ó, galera. Tô limpando aqui. A boia não troquei ainda. Vou trocar. Eu não vou esfregar isso aqui, ó. Eu vou esfregar, mas não. Porque eu não sei se esse negócio corroeu o plástico. Eu não vou arriscar. Aqui tá muito arriscado. Sei lá se essas crossas que tá aqui, ó. Pode ter corroído. Mas eu não vou arriscar porque vai que furou a caixa. Então, eu não vou arriscar, não. Só vou dar um tapinho mesmo. Tapinho assim, né? É, não geral de dar. Mas isso aqui, essas crostas, eu não vou esfregar porque eu não quero arriscar que isso aqui tá furado. Vou limpar bem. E aqui eu vou ter que usar um cloro. Depois eu vou encher um pouquinho aqui de água. Jogar um clorinho. Jogar aqui nas bordas. Depois enxugar. E encher. Então, aqui eu vou usar um pouquinho de cloro pra desinfetar, porque isso aqui tava danado. Dá um caixa d'água. Ó, se você tiver dúvida, eu entrei no site, tá? Isso aí já há anos que entra no site. Se você tá com dúvida, você pode usar sabão ou não na caixa d'água, entra no site da Sabesp. Procura lá, limpeza caixa d'água. Vocês vão ver lá que eles não recomendam passar nenhum produto químico. Tipo detergente, beija, sabão em pó, nada. Eles só recomendam cloro, água sanitária, né? Se vocês estiverem na dúvida, então por isso que eu não uso, se vocês virem na caixa d'água, eu não uso nenhum tipo de detergente, produtos químicos, né? De limpeza. Só água sanitária no máximo. Porque eu entrei no site da Sabesp, verifiquei, tá? Entrei no site também, pesquise, vocês vão ver, beleza? Tô aqui, vou dar mais uma secada. Depois encher mais um pouquinho. Jogar uma água sanitária aqui. Jogar aqui nas bolhas. Deixar agir por uns minutinhos. Depois tirar de novo. E encher. E aí, trocar a boia aqui ainda. Então, uma água sanitária. Aqui eu já joguei um pouquinho já. Vou jogar aqui. Aqui que eu já joguei, só um. Vou pegar um baldinhozinho. Vou jogar a água aqui nas laterais. Pra desinfetar aquelas laterais. Deixar agir. Podia até encher mais um pouco a água aqui. Vamos lá. Vou trocar essa boia e vou deixar agindo aqui. E depois eu enxugo de novo. E põe pra encher. Trocar a boia. Enchendo. Vamos dar um trato aqui, né? Da tampa agora. Eita, danada, hein? Vamos lá. Tem um tratinho aqui, mas não. Não, exagerado. Na tampa, né? Só um rolo de pezinho aqui de leve, tá? Tem um monte de crosta. Mas não sai nem a pauta ali, ó. Tá? Tá enchendo. Aqui e ali, ó. Na linha. Não precisa ir. Não precisa ir. Não precisa ir a esfregar, não. Sei lá que vai estar furado, né? Mas ali vai ficar paradinho. Tem problema. Então aqui, uma outra vez, vou sugerir pra ele, pro cliente, colocar o registro aqui, ó. Tá entrada da água da rua, pra boia. E aqui não tem ladrão também. Caixa d'água não tem ladrão. Se caso a boia falhar, vai transbordar e cair tudo aqui na laja. Então, depois eu vou aconselhar ele pra um ladrão e desembocar algum canto, ó. Pode ser pra lá, ou pra cá. Então eu vou aconselhar ele depois. Então, vai entrar mais... Registro e ladrão. Mas até o que tá faltando aqui depois. Beleza? Então, a princípio aqui, né? Então eu vou deixar encher. Vamos ver se funcionou direitinho, tá? Então, praticamente a primeira parte do dia, o primeiro cliente do dia, resolvido. E já já eu vou correr lá pro outro, ó. Aí eu vou mostrando lá. Beleza? Aí. Tem bastante... Tem bastante serviço, hein? Petalhinhos, acho que vai ajudando, hein? Vai até o final do vídeo aí. Deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. E aí. Caramba. Caramba. Mal limpei. Parece que já entrou sujeiro. Caramba, água da rua. É danada, hein? Tá? Olha lá. Beleza. 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 Vamos lá. Vamos correr pro próximo. Como é que deu tudo certo. Opa, galera. Beleza? Chegamos no... Cheguei aqui no segundo cliente. Esse condolínio aqui atrás, aqui, ó. Então, vamos lá trocar uma torneira e... Tem que trocar o reparo lá do meu registro geral. Vamos ver se vai dar bom lá. Tô com medo. Tô com umas coisinhas aqui. Ah, sim. Assim, ó. Vou mostrar lá. Opa, galera. Deu ruim lá. Tem que mexer no registro geral do apartamento. Só que a mulher não conseguiu autorização pra desligar a coluna do prédio. Não tem cintipo hoje, não tem exalador, não tem ninguém. Então, deu ruim. A torneira não dava pra trocar, porque tem que fechar o registro. O prédio é uma água muito forte. Então, tinha que consertar o primeiro registro geral pra depois trocar a torneira. Aí, deu ruim. A missão aqui é abortada. Tem uns zapzaps aqui ainda. Tô recebendo uns zapzaps. Vou ver aqui. Acho que ainda tem mais... Acho que vai aparecer outro serviço aqui. Então, acho que... Vou finalizar aqui ainda não. Espera aí. Espera um pouquinho. Acho que tem mais. A gente vai pintar mais serviço aqui. Que deu ruim. Vamos com a galera. Beleza? É, esperei mais um pouco aqui. Passei o orçamento. Não fecharam... A princípio não fecharam. Tem uma outra que eu podia responder, mas não... E vai ver depois. Então, a princípio... Ficamos por aqui no dia a dia do marido de aluguel. Um deu bom. O outro deu ruim. Beleza? Mostrar um pouco aqui do caminho aqui. Tô aqui no bairro do Rio Pequeno, em São Paulo. Eu mostro um pouco das ruas aqui e depois sinalizo. Beleza? Acho que de repente ainda apareceu algum serviço. Vamos ver. Deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. Ela tá tocando. Eu vou ver. Flex aqui. Recebi o WhatsApp agora aqui. Só que era só o orçamento do outro dia. Vou ficar com o pé aqui. Um trechinho que dá para o outro aqui. Depois eu finalizo. Aqui, nessa direção para cá, ou para cá, aqui é a Avenida do... Avenida Rio Pequeno. Aí logo ali mais para frente, eu vou entrar ali, pegar para a direita, eu vou pegar a Avenida Escola Politécnica. E aí, E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau.